Eu vou ensinar uma receita de torta de frango com pinga. Já acabei de cozinhar o frango na panela de pressão, pode deixar uns 25 minutos, meia hora na panela de pressão pra ele ficar bem molinho. Aqui ó, o que é que eu coloco? Frango desfiado, meio quilo de frango, em pedação assim de bacon. Só que eu vou picar ele tudo pequenininho, bem quadradinho, daí eu vou mostrar como é que eu corto. Linguiça calabresa defumada daquela fininha. Eu vou cortar aqui pra vocês verem. Ah é, vocês querem saber da pinga, né? A pinga é daqui ó. Então ó, torta de frango com pinga. Deixo a garrafinha de pinga ó, toma um golinho e manda a brasa. Aí eu corto a linguiça assim ó. Corta ela no meio, cuidado pra cortar o dedo, hein? Aí eu faço assim ó. É bem rapidinho pra fazer isso aqui. Faço assim ó, amonto tudo aqui, nem cortar a salsinha ó. Ó, bem fininho. Então ó, a linguiçinha, quanto mais pequenininho ficar, melhor ainda. Pra fazer o recheio da torta. Agora o bacon ó, bacon eu faço isso aqui. Corto um monte de fatia. Cuidado com o dedo, hein? Essa faca aqui é uma gilete. Não tá muito boa não. Daí eu corto aqui ó, não corto no meio. Sabe que se não for bacon não fica bom, né? Mesma coisa. Junto tudo aqui ó, nem cortar a salsinha ó. Cebolinha ó, bem fininho ó. Quanto mais fininho você cortar, melhor. Aí ó, cortadinho. O ideal seria cortar mais fininho ainda. Porque aí eu tô com pressa que a patroa tem que trabalhar, tem que fazer a comida logo. Aí ó, já mistura tudo aqui, pode deixar tudo aqui dentro ó. E outra coisa, não pode esquecer da pinga. Porque é torta de frango com pinga. Então vai lá ó, só que é o seguinte, tomar pinga só no conforto do lar. Não vai beber pra rua, vai beber, vai dirigir, vai sofrer um acidente. Então ó, só no conforto do lar. Eu faço isso aqui faz tempo, eu faço do meu jeito. Eu já cato direto aqui da panela ó, da panela de pressão. Ele já tá bem molinho ó. Só seca a água, tá com o óleo aqui quente já ó. Cuidado aí aqui ó. E aí o que que eu faço? Eu já letra o garfo lá dentro ó. E já amasso tudo lá dentro ó. Só que não é bom fazer isso aí, porque você vai queimar a mão né. É que a minha mão é facuda, minha mão não tem. Depois já pega, pegar uma assadeira negra. Pegar uma colher de mal. Desfio, tá tudo desfiadinho ó. Ó, vamos concentrar na receita agora hein. Então ó, cebola é que eu só achei essa pequenininha no mercado, mas produzou uma grande. Ou uma grande ou duas pequenas. Eu já pego isso aqui ó, e já, ó, corto bem fininho já lá dentro ó. Então ó, eu coloquei o óleo lá dentro, joguei o frango lá dentro, esmaguei com o colher, com a colher. Joguei as duas cebolas dessa pequenininha. Agora eu vou jogar tudo isso aqui lá dentro ó. Vou deixar, deixar o óleo quente e fazer o serviço dele ó. Vou deixar um tempão aqui agora ó, pra isso aqui ficar bem fritinho mesmo. Deixa fritar, vai mexendo, não para de mexer que você não gruda tudo no fundo. Aí ó, por enquanto é só isso aqui. Eu dei uma bobeada aqui na receita ó. Eu coloquei o bacon junto com a linguiça, eu tenho que ter colocado o bacon antes. Eu tenho que ter colocado o bacon depois o frango. Aí eu ia esfarelar o frango em cima do bacon, que daí eu ia deixar ele bem fritinho. Mas funciona também, fica bom assim também. Mas se colocar o bacon antes ele fica melhor. Ó, tá bem sequinho ó, o frango tá bem desfiadinho ó. Agora eu vou fazer o seguinte, pra dar uma umedecida nisso daqui. Eu vou cortar aqueles dois tomates em quadradinho, em quadradinho bem pequenininho, e eu vou jogar lá dentro. Mexer sempre, porque senão gruda tudo no fundo lá. Baixa o fogo. Essa semente eu tiro ó. Deu tudo essa semente aqui ó. Deu pra mão mesmo. É que é minha casa né, não é restaurante, então tô com a mão limpinha viu. Mão de mecânico é meio esquisita, mas tá limpinha. Lavei bem lavadinho. Dessa sementinha. Agora eu corto os quadradinhos ó. Bem pequenininho também. Isso aqui vai derreter lá dentro da panela. Só pra dar uma umedecida, dar um gostinho mais saboroso, azedinho ó. Tomate é uma delícia. O ingrediente principal que a gente tá esquecendo ó. Pode esquecer da pinga ó. Tomar um golinho, só um golinho, não pode exagerar também não. E manda a brasa de novo. Agora joga em cima lá ó. Aí. Mexe bem e deixa o bicho... Deixa o fogo fazer o serviço dele agora. Ó, fecha. Deixa dar uma abafada nisso aí. Onde eu coloco? Ô, Gordon. Aqui mano, é também em casa. Bordinho. Se você achar que tá muito seco aqui ó, coloca uma aguinha. Porque senão começa a queimar tudo fundo lá. Coloca uma aguinha ó. Porque o tomate demora um pouco pra derreter. Que é o tomate que vai dar umidade na... Eu deixei aqui ó. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir essas latas aqui ó. É, ervilha com cenoura e milho. Vou jogar essas duas latas lá dentro. Ah, lata não né. Vou jogar pro tem dentro. Você filmou? Seca toda a água que vem na latinha. Uma de milho e uma de ervilha com cenoura. Fizendo as duas lá dentro. E outra coisa, vocês podem fazer o recheio. O recheio que vocês quiserem, depois você vai ver que fácil que é pra fazer a massa. Bato no liquidificador aqui, é 5 minutos eu faço a massa. E o recheio que vocês quiserem. Eu já fiz uma vez até com carne moída. Ficou uma delícia. Aí ó. Ó, o recheio tá quase pronto. Eu deixo bastante tempo no fogo, porque é o seguinte, tem bacon e tem linguiça calabresa ali dentro. Então eu deixo bastante pra apurar bem o gosto, porque se você exagerar no sal, você acaba estragando. Então ó, eu vou pôr a pimenta do reino. Isso aqui você pode pôr a gosto. Quem gosta de pimenta, eu gosto. Ó. Aí duas pitadas boas. Agora o sal, ó. Uma pitadona. Mexe bem e larga quieto aí. Com 5 minutos. E experimenta pra ver. Se achar que tá faltando o sal, coloca mais sal, mais pimenta. Aí o recheio já tá pronto, ó. Recheio é só isso aqui. Mexe bem, porque o sal e a pimenta tem que mexer bem, né? E esse aqui é pra finalizar. Vou fechar com chave de ouro. Então vamos fazer a massa agora. A massa é a coisa mais fácil do mundo. Deixa eu pegar um trigo aqui. Acho que isso aqui vai dar. Se não der, eu tenho outro pacote ali. A massa é fácil, ó. Vai pegar 6 ovos. O ovo é o seguinte, ó. Você quebra ele aqui, ó. Você dá uma furadinha na casca e vê se ele não tá estragado, hein? Se não você joga tudo ali dentro, você perde tudo a receita. Então dá uma batidinha. Dá uma abridinha. Você vê que ele tá legal. Pode jogar lá dentro. Então começa com 6 ovos, ó. Eu tô fazendo correndo porque a patroa tá com fome e ela precisa trabalhar. Então eu tenho que fazer rapidinho. Mas eu não sou bagunceiro assim, não. Tá lá. 6 ovos. Ó, cebola. Ou uma cebola grande ou média. Ou duas pequenininhas. Dá uma cortada nela nos 4 pedaços. Joga lá dentro. Duas cebolas pequenas. Ó. Tudo no liquidificador. Facinho de fazer. Dois copos de óleo. Não, de leite. Dois copos de leite, ó. Copinho americano normal. Dois. Meio copo de óleo. Ó, meio copo de óleo. Meio copo de óleo. Deixa eu ver o que tá faltando aqui. Então você vai colocar, ó. Mais ou menos essa quantia aqui de sal, ó. Uma quantia aqui de sal. Vai colocar uma colher zona grande de fermento em pó. Ó, você coloca uma dessa aqui cheia de fermento em pó. Uma dessa cheia. Dá um pouquinho mais. O sal já coloquei. A farinha. A farinha dá mais ou menos umas 15 colher cheia. Mas eu já sou craque nisso aqui. Eu jogo aqui já direto, ó. Dá umas 15 colher mais ou menos. Aí, ó. Coloca mais um pouquinho de trigo. Tá, não? Tá muito mole nisso. Coloca mais um pouquinho de trigo. Quando ela parar de formar o buraco lá no meio, lá, ó. Ela já tá na medida boa, ó. Ó, tá na medida certinha. Se eu colocar mais trigo, ela vai ficar grossa. Ela tá na medida. Se passou do ponto, coloca um pouco mais de leite. Não tem problema nenhum. Pega também, ó. Uma colher. Dá uma esfregada do lado do copo. Que fica muito trigo ali, ó. Enroscado. Essa massa ficou bem amarelinha. Porque é feito com ovo caipira. Ó, ficou bem amarelinha. Ó, que belezinha. Ó, o recheio. Ó, o recheio, ó. Aí, tá pronto. Agora é só pegar, ó. Pega uma assadeira desse tamanho, mais ou menos, ó. Dá um, quase dois palmos, ó. Lambuza ela de margarina e joga a massa aqui dentro. Então, vamos lá, ó. Agora é o seguinte. Só que não pode esquecer do ingrediente principal, ó. Um golinho no conforto do lar, hein. Vai beber e dirigir depois, hein. Só no conforto do lar, isso aí. Ó. Você vai pegar metade disso aqui e jogar no fundo. Deixa eu ver. Metade. Aí você vai dar uma tomada... Ó, passou margarina, ó. Passei margarina na bandeja inteira. Aí você vai tombando ela aqui, ó. Pra ela forrar o fundo. Ela vai crescer. Fica bem gordona. Ó. Aí você vai pegar o recheio e jogar lá. Aí vai espalhar ele aqui no fundo inteiro, aqui, ó. Vai jogando assim, ó. Não tem muita frescura. Isso aqui é pra fazer rápido. Ó. Tem que ser bem generoso mesmo no recheio, ó. Aí, ó. Vai jogando aqui. No capricho. Espalha bem aqui em tudo, ó. Bem espalhadinho. Dá uma alisada aqui. Vai jogar o resto da massa em cima. Só jogar o restinho aqui, ó. A abelhinha gosta das minhas receitas. Raspa bem. Aí, ó. Vai espalhando aqui, ó. Cobre tudo. Que nem um cobertorzinho, ó. E outra coisa. Se não fizer com amor, não fica bom, hein. Aí. Agora, ó. Forno. Liga o negócio no máximo aí. E é só esperar. Ficou douradinho em cima e já era. Agora, o mais importante é arrumar a bagunça, ó. Deixar a cozinha tudo limpinha. Se não, ó. A patroa, ó. Então, vamos arrumar. Vamos arrumar tudo isso aqui. Aí. Tudo limpinho. Tudo lavadinho. E é isso aí, ó. Tudo no capricho. Agora, daqui a pouco, ela vai estar prontinha. Nós já vamos saborear ela. Aí, ó. Ó que coisa mais linda. Agora, eu deixo esfriar um pouco. Eu deixo esfriar um pouquinho. Porque fica mais fácil pra cortar. Ela descola mais fácil da assadeira. Uns 10 minutinhos já tá bom. Agora, um pedaço com o amor da minha vida. Dois, né? Não, é fácil. Aí. Tá aí, ó. Coisa linda de Deus. Isso aqui é só um hobby. Eu adoro cozinhar. E quem gostou, ó. É uma delícia, viu? Se inscreve no canal. Dá um like lá. E valeu!